O PCB, com a responsabilidade de seus 94 anos de história, e que por várias vezes viveu a ação arbitrária do Estado burguês, tem o dever, e desde o início nos posicionamos, contrários a esse processo de impeachment que hoje corre, por entender os interesses que o movem, num misto de casuísmos, oportunismos e ilegalidades, movido não apenas por medidas do Parlamento, mas também iniciativas judiciárias e midiáticas que mal escondem os interesses de classe, que defendem e o sentido que apontam. Por isso, o PCB, desde o início, se coloca frontamente contra o processo de impeachment. Infelizmente, a direita, que nesse processo se move, teve seu caminho aplainado por medidas, seja de manutenção de instrumentos, seja de criação de instrumentos, que facilita isso que agora se move contra o governo. Não apenas pela manutenção da Lei de Segurança Nacional, na portaria normativa de dezembro de 2013, agora a lei antiterrorista, mas também, fundamentalmente, pela imposição de uma governabilidade pelo alto, que desarma aquilo que agora é tão essencial, que é a sustentação social de qualquer projeto que se pretenda minimamente conservador. Por isso que lutar pela democracia e pelas liberdades democráticas no Brasil é lutar também contra o ajuste imposto contra os trabalhadores. É lutar pela defesa de um SUS 100% gratuito estatal. É lutar pela saúde mental nos moldes da reforma psiquiátrica e da luta anti-menocomial. Então, não tem opções a fazer. Algumas nos estranham. Quem tem Temporão e Paulo Amarantes, escolher Marcelo Castro e Valêncios é uma opção estranha, no mínimo. Mostra opções por uma governabilidade que deixou na sua origem aquilo que lhe seria essencial. Lutar pela democracia é efetivamente também lutar pela reforma agrária, é lutar pela reforma urbana, é lutar contra os ataques aos povos indígenas, é lutar contra as empresas que deterioram e destroem o meio ambiente. Lutar pela democracia é fundamental porque a democracia não é ameaçada e morre somente nas manobras palacianas. A democracia morre quando um pedreiro é sequestrado na favela da Rocinha, torturado, e seu corpo desaparece no corpo de Amaril. A democracia morre arrastada pela rua no corpo de Cláudia. A democracia morre nas crianças assassinadas na favela e em todos os jovens negros que engrossam as fileiras dos autos de resistência. A democracia morre quando Rafael Braga continua preso, demonstrando o claro caráter de classe da democracia burguesa e de sua justiça. Como disse Martim Ferro, personagem da literatura latino-americana, a justiça é como uma teia de aranha. O bicho pequeno ela pega, o bicho grande a rompe. A democracia burguesa e a justiça burguesa é para condenar os pobres à cadeia e achar um meio de sofrer os ricos dos seus negócios. Por isso que a saída, ao nosso ver, na defesa inadiável da liberdade democrática dos espaços conquistados é pela esquerda, pela construção de um bloco de lutas anticapitalistas, de retomar as bandeiras das camadas populares e dos trabalhadores e enfrentar claramente o desafio de afirmar que os moldes dessa institucionalidade não servem como caminho para as transformações necessárias e urgentes nesse país, construindo as condições de um verdadeiro poder popular e de retomar nossa meta de transformação anticapitalista e socialista. Saberemos estar à altura dos desafios do nosso momento. Nesse triste momento, em que as noites ameaçam devorar o dia, saberemos resistir na luz das estrelas. E se as trevas tomarem as noites e escondê-las, resistiremos com seu brilho nos olhos daqueles que não se curvam diante da barbárie, do arbítrio e do fascismo. Pelo socialismo e pelo poder popular, pela democracia. Obrigado. 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 Obrigado.